Boa noite meus caros confrades nesta maravilhosa Boa noite de sábado para o nosso tradicional Viper Review Não é mesmo meu caro Trauí como você está? Boa noite É mesmo Maurício, boa noite, estou muito bem E você Brian, você está bem? Tudo bem Trauí, e com a família, e o vô e a avó, e o tio a tia Quanta cordialidade Vamos bem Mas uma noite, um reviewzinho Um rapézinho hoje né Maurício Para variar um pouquinho né É, eu prometi, prometi na terça-feira que nós faríamos um review de rapé E hoje sábado, hoje ao vivo, gravado no sábado Faremos um review de rapé Qual rapé será hoje Trauí? Hoje vai ser o rapé tradicional da aldeia Tradicional da aldeia Rapé Xingu Mais uma vez um oferecimento da tabacaria Oconfrade lá de Curitiba Muito obrigado Alexandre e Delx Por oportunizar estes rapés para nós Podemos revisioná-los Não é mesmo meus caros? É Ah, já vou aproveitar e falar o que tem de ingredientes aqui né O que o fabricante nos diz Então ele fala que tem fumo, noz moscada, erva doce, anis e mentol Cara, eu abri a lata, eu não li os ingredientes Eu olhei, tradicional da aldeia Pensei que ia remeter a alguma coisa mais tabaco Mais cumaru, mais alguma... Indígena né, você achou que ia ser né É E aqui cara, o aroma desse negócio é impressionante Eu vou te dizer É um... É um... Fala aí Braia, eu não sei Cara, eu vou te dizer que é um aroma Assim, assim que o Maurício abri a lata Que o Braia abri a lata Que eu abri a lata aqui A conclusão primeira Nossa, que cheiro gostoso Né Assim, é um cheiro docinho Né Cara, até o Maurício falou Que lembrava um tutti-frutti Né É Uma balinha, uma bala Exatamente Mas agora sentindo assim O aroma Dá pra notar as diferenças aqui O que tem realmente nele Não sei se vocês conseguiram notar Cara, eu sinto aquele... Aquele cítrico Da noz moscada Tá, de fundo Sim Dá pra sentir o mentol Dá pra sentir ele bem presente O mentol Sim Você sente o docinho, né Que deve ser da erva doce ali E da anise, né Deve ser E eu senti aqui um negócio legal Que acho que a harmonização desses aromas aqui Me fez lembrar um pouco de cacau Que ele tem um cacau aqui dentro Nesse tabaco Não tendo, né Ali especificado Mas ele lembrou um pouco Não sei se é o tabaco Cara, pode ser o tabaco Né E eu, sinceramente, já vou experimentar Eu também Vamos ver a umidade dele Cara, ele não aparenta Mas tem uma umidade interessante Ele não é muito seco, não Não Mas também não é muito úmido É médio, né Não Não, é médio É médio Cara, mentol De cara, assim Uhum É presente o mentol, Toral Ah, é presente É bem legal Cara, o dulçor Dulçor do rapé Nossa, eu devo até ter sujado um pouco o nariz É Cara, o dulçor Aqui É friscância Cara, o rapé é bem completo Eu digo que esse aroma Tá bem completo, assim Sabe Cara, eu fui com um pouco de sede demais ao pote Aqui Deu uma Lacrimejada Deu uma saudade da minha terra Em mim também, Maurício Em mim também Cara Ele é fortinho, né Assim, de aroma Ele é bem potente Porque, cara Eu vou dizer Esse cheirinho disfarça o mentol Aqui Que o mentol tá forte nesse rapé É Cara Esse rapé Eu não fui com tanta sede ao pote Fui bem Bem de boas, assim Na aplicação E cara Ele é bem completo Ele é um doce Mas também não é um doce situativo Ele tem o mentol Aquela Aquela Aquele ice, né Aquela gelada na narina Eu tô sentindo Eu tô sentindo Eu tô sentindo que a nicotina dele Também Dá uma presença Porque o meu nariz Tá dando aquelas pulsadas Né Mas assim Esse daqui Com certeza Vai pro meu top 3 Eu vou te falar Que eu notei uns aromas nele Bem interessante Primeira Colocada no nariz Eu senti aquele chocolate Do cacau que eu falei E aí já A misturinha ali Dos aromas Eu senti um Um floral Tipo uma lavanda Sabe Algo assim Mais floral Achei interessantíssimo E o mentol Que no cheiro aqui No cheiro da lata Não aparece tanto Né, Brian? Não aparece tanto Esse floral Cara Outra coisa que eu sinto É que eu percebo De leve Essa questão do Da noz moscada Que mistura Esse docinho Mas com Aquele cítrico É É que É que a noz moscada É o cítrico mais ardido Né Tipo Ela Eu sinto Essa questão Da Das especiarias Aqui Né E outra coisa Que é interessante Que ele deu uma Abertura nas narinas Bem legal Né Eu tô me recuperando Aí de uma De uma sinusite Que eu Uma rinite Aliás Que eu tive Tu tá sempre com Renite Faz três semanas É a época do ano Cara É a época do ano Né Fazer o que Mas você não Você é o ano inteiro Cara Deixa eu Deixa eu A minha impressão Aqui O noz moscada Assim dá pra sentir Bem Cara O noz moscada Bem interessante Esse floral Eu acho que a combinação Dos aromas Assim Foi muito feliz Essa mistura Eu diria A combinação De aromas Tá muito bacana E Cara A gente Falou sobre isso Na entrevista Com o Pedro Do mentol Que é presente Em vários Tabacos Vários rapés Né Da Xingu E realmente Cara Abre Essa questão De abrir A narina E pra você Sentir o aroma É bem Bem legal Sentir a nicotina Brian Uma das primeiras vezes Que eu senti Assim com clareza O meu nariz Pulsando Assim Cara Então Ele Eu diria Que dos que a gente Experimentou Eu não sei se foi a quantidade Também vai influenciar muito A quantidade Óbvio Né Que você bota Na sua narina Mas Deu uma Uma bem clareza Aqui A nicotina Então eu diria que Médio Pra forte Aqui Não sei se vocês concordam Comigo Concordo E mesmo Mesmo inalando Bastante quantidade Maurício Não desceu na garganta Isso que Me surpreendeu Nesse rapé Aqui É E assim Esse Por ter um mental Um pouco mais Presente Aqui Eu ter ido Com um pouco mais De sede Ao pote Ele Me fez Tá tendo Gotejamento Aqui já Tô tendo que usar O lencinho Aqui pra Não sei como é Que tá pra vocês Apesar disso A nariz Né Desimpedido Aqui Cara Eu vou dizer Que gotejamento Eu vou dizer Que pouco No meu caso Tá bem Agradável Né Eu sinto Que Tá se formando Assim O O O catarro Mas é bem Bem de leve Assim Sabe Já teve Outros rapés Que me Me trouxeram Isso com Bastante antecedência Maurício Eu gostei E dá pra sentir Esse ardidinho Da noz moscada Que eu achei interessante Da especiaria Como o Trau falou ali Você consegue sentir ele Bem legal Né Eu acho que a sensação A experiência Que esse rapé Demonstra É bem interessante Essa combinação De tudo aí No começo Aqui Eu Na hora Que eu Aspirei Assim Por ser Um Por ter Esse anis Aqui E a noz moscada Me lembrou Um pouco De De Canela Né Mas foi só Uma impressão Porque é o doce Com esse noz moscada Com esse especiaria Trouxe essa impressão Mas agora Tá mais presente Mesmo O mentol A refrescância Do mentol E esse aroma De especiaria Olha que interessante Pra mim Né No começo Veio bastante Do doce Mesclado ali Com Com o mentol Né Mas agora Parece Que teve Uma evolução Ali Uma contrapartida Né Parece que as especiarias Tá no meu caso Parece que as especiarias Que a noz moscada Está se fazendo Mais presente O mentol Tá Perde um pouco A força O doce Dá uma subida E a noz moscada Começa A ser o rei Ali da festa Sabe o que eu achei interessante Nele também Que esse aroma Dele Ele Ele vai Pra toda Sistema respiratório Inclusive Pra boca Parece que eu tô com uma bala Na boca Bem gostosa Assim Sabe Do aroma Desse rapé Cara Eu gostei muito Dá a impressão Que a saliva Está doce É É É legal É legal Bem interessante Agora Vocês harmonizariam Com alguma coisa? Difícil Eu harmonizaria Harmonizaria Com um chá De flores silvestres Um chá De frutas vermelhas Olha Se fosse pra pensar Se fosse pra pensar Em chá Eu pegaria Cidreira É Mas Pensando em outra Coisa Pensando em outra Coisa Que podia ser Bem legal Seria Como é que Eu vou dizer Eu perdi Você da meada Cara E persistente O aroma Persistente Ele dá uma evoluída Mas ele é persistente Pra mim Ele mudou Assim Do começo Pro Pro final Aqui Tô sentindo Que Agora Que Tá se formando O gotejamento E assim Muito agradável Muito agradável Gostei Cara Eu dei uma suada De nariz Aqui Pra tirar o excesso De gotejamento Aqui E Cara Eu ainda tô sentindo Meu nariz Latejando Aqui Rapaz O meu Ele foi Eu teria cuidado Com esse rapé O meu Ele foi Ele deu o início Ele deu o iniciozinho Do gotejamento Mas agora Abriu a narina De um jeito Rapaz Que vale a pena Cara Eu tô sentindo Respirar livre Sabe Essa sensação Que o rapé Traz pra gente Ela é muito Prazerosa Ela é muito Prazerosa E Né Não falamos Ainda Este rapé E outros Aromas Da rapé Xingu Estão disponíveis Lá no Confrade.com Amódicos Quatro Pilas Eu falo Pilas É quatro reais Tá Quatro reais É um preço Muito Muito Em conta Pra esse rapé Que realmente É muito gostoso Concordo Eu acho Que esse rapé Teria que valer Muito mais Que isso Cara Excelente Muito bom Tá no meu Top 3 Com certeza Tá no meu Top 3 Com certeza O aroma É maravilhoso Maravilhoso Esse aroma Eu só recordo No meu Top 3 Né Então assim No momento Tá O Eucaliptus O tradicional Aldeia E o de morango É no meu Tá o Super Vick O morango E eu vou deixar Isso aqui No terceiro lugar Eu tinha prometido Que ia trazer Minha lista Completa Claro que eu não fiz Claro que eu não fiz Isso Mas Tá no meu Top 3 Com certeza Ó Zero pessoas Surpresas Zero pessoas Enganadas É isso aí Mas Pro próximo Vou terminar Essa gravação Aqui ao vivo Que é uma gravação Ao vivo E vou Fazer a minha Lista Aqui de Classificação Dos rapés Que a gente Já experimentou Pro próximo Programa Você sabe Você sabe O seu Top 3 Não sei Nem o top 3 Cara Não sei Oh my god Então tá bom Mas esse aqui Cara Se não for O meu favorito Segundo lugar Terceiro Muito tranquilamente Eu preciso Rememorar Mas de cabeça Super Vick É Acho que esse aqui Cara Tem boas chances De ser o meu preferido Até agora Legal Muito Muito bom Então Eu acredito Que está aprovado Muito obrigado Alexandre Por ter disponibilizado O Rapé Xingu Para nós Se você gostou Desse conteúdo Deixe o like Se inscreva no canal E assista Nos nossos outros conteúdos E outros reviews Aqui no Pipecast Muito obrigado a todos Valeu Até a próxima Tchau 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 pessoal Pipecast Tchau 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 Tchau